Olha só que ideia genial! Antes de fazer um muro de divisa aqui com o vizinho, eu coloquei duas lonas, uma de cada lado e um isopor aqui no meio. Então pessoal, conforme vocês viram no comecinho, nós estamos fazendo aqui uma proteção para essa parede aqui. Nós vamos fazer uma proteção para não correr risco de umidade daqui para a casa do vizinho, nem de umidade da casa do vizinho para cá. Mas para isso, eu já separei aqui meus materiais, tá? Compramos aqui nove pedaços aqui de isopor e separei aqui também a nossa lona. Eu vou fazer um sistema de impermeabilização junto com a proteção acústica e junto com a proteção térmica também, porque o isopor ajuda nessa questão do calor, né? O calor e o frio. Então eu vou fazer essa proteção também de impermeabilização utilizando a nossa lona. Vou contar aqui a nossa lona. Eu compro aqui, eu adquiro lona aqui com bastante quantidade, então eu consigo aproveitar bastante. Então a nossa lona aqui, ela tem quatro metros de altura, então eu vou cortar aqui no comprimento dela, porque ela vai ficar uma lona encostada na parede do vizinho, vou jogá-la para lá, e outra lona vai ficar encostada na nossa parede de cá. Para a gente conseguir adiantar, como eu tenho uma afiada de tijolo ali, já vou colocar o meu EPS aqui embaixo. Como nós temos já 40 centímetros de altura, eu prefiro encher esses 40 centímetros, para a gente não correr o risco aí de ficar algum buraco depois. Preparei aqui uma massa, na verdade um concreto, tá? Três baldes de areia, um balde de cimento e dois, mais ou menos um e meio a dois, balde de brita zero. A outra dica que é bem importante para passar para vocês, imagina como se o vizinho colocasse aterro lá no muro, na casa dele lá, fizesse um barranco, alguma coisa assim. Então aqui nós já estamos protegidos, por acaso o vizinho tomasse a decisão. E essa lona aqui, por ser uma lona mais grossa, mais resistente também, ela vai conseguir trazer toda essa proteção contra a infiltração vindo da casa do vizinho, porque vai bloquear a umidade que vem e também vai me auxiliar nessa questão de colocar o isopor aqui e trazer a proteção para o isopor também. Pronto, pessoal. Feito aqui umas duas fiadas, eu ia fazer mais uma terceira, só que eu vou colocar o nosso isopor aqui logo e vou ver se dá para a gente encher. Aqui, eu vou colocar o isopor aqui na mesma direção do outro, tá? Bom que ele já encosta aí em cima. Pronto, aqui agora eu vou colocar o nosso concreto para a gente ir fazendo e não correr risco de ficar em nenhum buraco. E agora eu vou pegar o meu isopor, já vou deixar ele em lugar aqui, só para a gente conseguir garantir e já vou jogar a nossa lona aqui por cima. Já deixei já a minha lona, o meu isopor aqui, depois é só fazer o mesmo processo que eu tenho que mostrar para vocês aqui durante esse vídeo, beleza? Então, assim, nós finalizamos o vídeo de hoje, depois de continuidade, o processo aqui é o mesmo. Agora, talvez, você deve estar na dúvida aí, mas, Felipe, e para cima? Se por acaso o seu vizinho, ele for levantar o muro, vai seguir o mesmo processo até onde acabar os dois muros, tá? Mas é isso aí, gostaria muito de saber a sua opinião que você achou desse passo a passo, desse método que já conhecia. Você conhece outro método? Coloca aqui nos comentários.